Jacarezinho Embora, daqui tão distante, troquei Bitinga pela capital Nem imaginava, quanto eu te amava, e longe de ti, me sentia mal Hoje estou de volta, matando a saudade, que felicidade, nem sei explicar Quero ver de novo, as águas correndo, e os lagos formando o verdadeiro mar Jacarezinho, o rio da minha vida, foi a saudade que me fez voltar Agora eu juro com sinceridade, que nunca mais eu hei de te deixar Quero novamente ver essa beleza, que a natureza pensou em me criar Rema, rio acima, ver a siema, e a garça morena, a serena do ar Nas águas tão limpa, quero me banhar, deitado na rede, ver o teu luar Jacarezinho, o rio da minha vida, voltei para nunca mais te abandonar Jacarezinho, o rio da minha vida, foi a saudade que me fez voltar Agora eu juro com sinceridade, que nunca mais eu hei de te deixar Jacarezinho, o rio da minha vida, foi a saudade que me fez voltar Agora eu juro com sinceridade, que nunca mais eu hei de te deixar Jacarezinho, o rio da minha vida, foi a saudade que me fez voltar